O XUMBA E O XUMBA O XUMBA E O XUMBA Tava sentado lá no alto da pedreira Olhando as cachoeiras, as matas e o mar E Emanjá estava arrumando seu vestido Tchangoli deu um grito O XUMBA E 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 O XUNBA E O XUBA E O XUMBA E O XUMBA E.O. Oxum vai levantar Nas matas virgens Oxum se atubiu Oxum já levantou 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 Oxum já levantou